A presidência nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar por posições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do IEF, prestando informações relativas ao requerimento 2057-2023. Oficio do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2373-2023. Oficio da SEMAD, prestando informações relativas ao requerimento 2380-2023, 2566-2023, 3142-2023, 3143-2023. Oficio da Refinaria Gabriel Passos, Petrobras, prestando informações relativas ao requerimento 380-805-2023. Deputada Ione Pinheiro. Oficio do Instituto CNBio, informando a impossibilidade de comparecimento da audiência na comissão realizada no dia 15 de março, que já foi. A presidência... Eu pulei. Passa-se a segunda fase do ordem do dia e compreende discussão, votação e proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 1551-2023, turno 1 de autoria do deputado Ulisses Gomes, que declara utilidade pública à Associação Santuário Jardim de São Francisco, sério município de Itajubá. O relator da matéria, o deputado Noraldino Júnior, opina pela aprovação do projeto da forma original. Em discussão, o projeto. Cessa a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal. Como vota a deputada Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Binda Amulância. De acordo, presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Projeto de lei 1831-2023, turno 1 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que declara utilidade pública à Associação Colônia de Pescadores, Z26, concede no município de Urucuia. Sou o relator da matéria e opino pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Incessa a discussão. Em votação, o projeto. Salvo emenda. Como vota o deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação. Como vota o deputado Binda Amulância. De acordo. Também voto pela aprovação. Em votação, emenda número 1. Como vota o deputado Ione Pinheiro. Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Binda Amulância. Pela aprovação. Eu também voto sim. Aprovado. Requerimento 6.252, em turno 1, doutor e deputado Doutor Pichic, requer que seja encaminhado ao diretor da Arteres, em São Paulo, pedindo informações sobre registros e ocorrências que envolvam antropelamentos e mortes de animais silvestres ao longo da rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. A presidência colocará em votação os requerimentos que já foram lidos e recebidos na reunião anterior. Requerimento 7.618, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedindo informações sobre orientações técnicas, atualizar a normativa de adequação de capacidade de vertedores, barragens, rejeitos e mineração. Requerimento 7.621, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública para debater impactos socioambientais de atividade minerária da empresa Sigma, no município de Araçuaí. Requerimento 7.646, de 2024. Deputada Celente Citrocel, requer que seja encaminhada à SEMAD, pedido de providência para investigar o civo-contaminação no Cachoeira Biquinha, no município de Dom Silvério. Requerimento 7.737, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública do município de Itatiaio Sul, para debater a proteção da pedra grande, bem natural e cultural de relevância. Requerimento 7.738, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada a audiência pública do município de Matheus Lemes, para debater a proteção da pedra grande, enquanto bem natural e cultural. Requerimento, deputada Beatriz Serqueira, 7.740, deputada que subscreve, requer que seja realizada visita à comunidade de Curtume e Samambaia, no município de Itatiaio Sul, para verificar impactos ambientais decorrentes da mineração na região. Requerimento 7.620, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada uma visita ao Código do Cercadim, Mata do Havaí, Horta, Projeto Semar, município de Belo Horizonte. São esses requerimentos, em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Agora temos requerimentos que serão recebidos e, como nós estamos em véspera de feriado, nós podemos recebê-los, vou lê-los, para ver se os deputados aprovam já nesta audiência. Requerimento 7.828, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizado visita ao empreendimento Mina Limeira, da empresa Sanda Mineração, no município de Prudente de Moraes, para verificar possíveis irregularidades no processo de licenciamento ambiental, bem como impactos ambientais. Requerimento 7.827, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a SEMAD, FEAM, pedido de providência para suspensão da licença ambiental Mina Limeira, Sandra Mineração, município de Prudente de Moraes. Requerimento 7.808, de deputada Nayara Rocha, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a reclamação recorrente relacionada à poluição ambiental causada pela empresa Unimental Indústria Comércio, empreendimentos limitar localizada em Vespasiano. Requerimento 7.801, de 2024. Deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a consolidação e implementação dos planos de segurança hídrica no Estado e o plano de segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento 7.819, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada visita aos bairros Pedra Grande e Batatal, no município de Garapé, para verificar impactos socioambientais decorrentes decorrentes de área de mineração próxima à Pedra Grande. Requerimento 7.820, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada visita aos bairros Vivendas Santa Mônica, dos Lagos, Recanto dos Coqueiros, no município de Garapé, para verificar impactos socioambientais decorrentes de atividade minerária na região. Requerimento 7.821, de 2024. Deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada visita aos bairros Varginha, Santo Antônio, Alto, Santo Antônio, município de Mateus Leme, para verificar impactos socioambientais nessas comunidades decorrentes da atividade minerária. São esses requerimentos que a presidência recebe e coloca em votação. Em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que a própria permanência como se encontram, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.